Olha a gagalhada gostosa da Dona Irene. Aos 77 anos, ela tem uma alegria contagiante. É sempre uma das mais animadas do forró. E é toda vaidosa, tá sempre com esse sorrisão no rosto. Ela viralizou na internet por causa desse vídeo aí. O vídeo da Dona Irene dançando, né, essa animação toda foi gravado aqui no salão da Associação de Idosos do Balneário. E olha, tem mais ou menos uns dois meses que alguém gravou e postou na internet, a senhora nem sabe quem foi, né? Só sabe que agora todo mundo conhece a senhora por esse vídeo. Todo mundo. Tô mais conhecida do que, sabe, bolacha. E a senhora, o que a senhora achou disso? Achei ótimo. Ela não perde uma oportunidade de dançar. É uma distração e é bom pra saúde, né? Eu não faço ginástica, então eu tenho que dançar pra poder exercitar os ossos, né? E virou inspiração pras amigas. Ela é contagiante de alegria, tanto pros jovens, os idosos, funcionários. Ela contagia todo mundo com essa fortaleza dela. A Irene é tudo de bom, né? A idosa bate ponto no forró mesmo e até arrisca uma cantoria. Na quadrilha foi a noivinha, mas ela diz que não quer saber de namorado, não. Eu já passei do tempo. Mas só pra dar uma dançadinha pode? Pra dançar pode. E o segredo dessa energia toda, hein? É sem dúvida o bom humor. Toma uma geladinha, né? Entre aço, né? E anima. Tomou uma geladinha? Tomou uma geladinha, resolve logo. Ha, 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 ha.